Tudo de boa sorte, vá com Deus, cara! Música Música E aí guri, dá licença aí guri, vamos ver a casinha dele Olha só, que legal, olha isso aí, nossa, que legal Olha, esterco né isso aqui, ah no lugar da lenha, não tem lenha aqui Ah, ó guri, guri, guri já vai ligar pra mãe dele Olha que interessante aqui, olha isso aí, hum, hum, legal, 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 legal Hum, eu vou dormir aqui hoje, a caminha aí, amanhã dou um presentinho pra ele Brasil? Não dá nada? Não dá nada Ludo, né?